Parti um dia Fui de avalar Numa darda de soloposto Qual a ideia de sair da casa À procura de um novo rosto E fui daí de terra em terra Cheio de sonhos e emoções Vi coisas do arco da veiga E gozei com os palavrões Minha alma de foragido Meu sotaque de Nortenho Fui sempre um rapaz perdido Com as ganjas que eu me arranjo Ai minha mãe Se tu soubesse O que se passou comigo Por essas terras que eu te mandei De segunda a domingo De segunda a domingo Tanta coisa se passou Sei que não foi um bom filho Mas mau rapaz também não sou Oh mãe, mãe Já perdi as ilusões Sou o filho que não sou De várias estações Sou o filho que não sou De várias estações Oh mãe, mãe Já perdi as ilusões Minha alma de foragido Meu sotaque de Nortenho Fui sempre um rapaz perdido Com as ganjas que eu me arranjo Para todas estações Amém.